Júlio, Henrico, Antônio, Ana Lígia. Em outubro, vamos dar um futuro melhor para todos eles. Vamos escolher Marília Arraes Governadora. No ar, o programa de quem está do lado das crianças. Que vida a gente quer para daqui a 10, 20 anos? Que Pernambuco a gente vê para os nossos filhos? Olha, a gente precisa pensar lá na frente para saber o que tem que ser feito hoje. Se a gente não cuida do futuro agora, não muda o estado. Então, deixa eu assumir um compromisso com você. Um pacto pelo futuro. A gente vai mudar Pernambuco começando pelas nossas crianças. Eu tenho certeza disso. O Plano Estadual da Primeira Infância é um projeto de futuro que tem como ponto de partida a criança. O programa de Marília Arraes vai cuidar das crianças, da gestação até a idade escolar, construindo uma nova realidade para o nosso estado. Na Casa da Mulher Pernambucana, as mães terão acompanhamento integral, da gravidez ao primeiro ano do bebê. Inclusive, tendo a opção de parto normal humanizado. As prefeituras também receberão apoio para a criação de novas creches, onde crianças de 0 a 3 anos, de famílias de baixa renda, serão prioridade. Em parceria com o governo Lula e os municípios, a pré-escola será universalizada em Pernambuco. Isso significa que toda criança de 4 a 5 anos vai estar na sala de aula. Além disso, o horário integral será expandido para o ensino fundamental. Vai ter educação de qualidade o dia inteiro. E o mais importante, a partir de 2023, nenhuma criança mais vai passar fome em Pernambuco. Melhorar a vida de gestantes, mães e crianças será um compromisso de Marília. Tanto que ela já está ouvindo gestores e professores a partir de agora. A gente tem a preocupação com a educação infantil, com a creche, não só para que a mãe tenha onde deixar seu filho de segurança, que isso é importante, mas também para o desenvolvimento dessa criança, até 6 anos de idade. Na creche, a criança vai começar a desenvolver trabalho de leitura, de escrita, mesmo que isso seja algo básico, interações e brincadeiras. Isso na creche, sendo evidenciado, só vai ser positivo para que essa criança evolua cada vez mais no seu aprendizado. Essa preocupação a gente tem e é um compromisso de fazer essa parceria com os municípios para que a gente possa cada vez mais apoiar a educação básica. A gente precisa planejar, planejar o que a gente quer para a educação, o que a gente quer para a saúde, para os próximos 20 anos. A gente precisa pensar um projeto muito maior do que para um governo. Eu quero planejar o futuro de Pernambuco. Eu sou Marisabel, Isa. O nome da minha mãe é Marília Raiz. Eu tenho uma irmã mais nova, Maria Bárbara. E agora a mamãe está esperando por outra Maria, a Madalena. Quando eu era pequena, a mamãe se casou com o tio André. Ele já era pai de Maria Rita. Nossa família se ama muito. O pai de mamãe é a vovó Marcos e a mãe é a vovó Sônia. Mamãe é neta de Miguel Arraiz. Eu não conheci, mas todo mundo gostava dele. Ele foi um governador muito bom. Mamãe é advogada, mas ela também é política. Ela é muito corajosa. Ela já foi vereadora, mas agora é deputada federal, a única do Pernambuco. Ela me diz que não quer mais ver o povo sofrendo, por isso que é ser governadora. E ela torce para a lua ser presidente de novo. E eu também torço. Vota nela, viu? É Marília Raiz, governadora, número 77. E o Pernambuco, eu sonho para o meu filho, é um Pernambuco com menos violência, com mais oportunidades. De tudo, de creche, de postos, de saúde, de tudo. O fato da nossa futura governadora ser mãe, ser mulher, estar grávida vai facilitar mais a vida da gente, mulheres, né? Ela pode pensar mais nas crianças. Eu acho que o caminho é esse, ter uma mulher como governadora aqui em Pernambuco, e essa mulher é Marília. A diferença que eu senti, depois de ser mãe, foi que eu não consigo olhar para uma outra criança sem colocar minhas filhas no lugar delas. Eu não consigo olhar para uma criança que está ali sem ter acesso à escola, uma criança que a gente vê que está vivendo um processo severo de exclusão social, sem me colocar no lugar daquela mãe e sem olhar para aquela criança e enxergar a minha filha. Meu sonho e meu objetivo é que a gente possa, mais adiante, ter o filho do rico e o filho do pobre tendo as mesmas oportunidades. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. Agora é Marília Raiz 77.